Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Voltando para mais uma atualização, hoje estamos acompanhando mais uma etapa de evoluções do trabalho que segue da expansão da linha 2 verde, futura estação Penha, que vai ter essas conexões importantes com a linha 11 coral e a linha 3 vermelha. Hoje dia 23 de maio de 2023, agora são exatamente 13 horas e 26 minutos, dando início ao nosso pontapé inicial das gravações pessoal. Esse é o trajeto que vai ter esse desvio para a construção da mais nova parada da linha 11 coral, como vocês já vêm acompanhando nos últimos notícias. O trabalho na estação Penha, em comparação com todas as oito estações que estão sendo construídas, a estação Penha é a maior no canteiro, consideravelmente, e também é a mais desenvolvida nos trabalhos. foi uma das últimas até o início do trabalho das escavações, como vocês acompanharam periodicamente aqui no canal. O trabalho vem evoluindo de maneira significativa e hoje vamos destacar algumas das mudanças importantes relacionadas não só a esse trabalho de desvio aqui dos trilhos da linha 11 coral, mas também o trabalho que segue em todo o canteiro. E pessoal, para não esquecer, já vai deixando aquele like para ajudar o crescimento e divulgação do nosso trabalho. Você que está chegando agora no canal, já acompanha há algum tempo, mas ainda não se inscreveu, eu te convido a se inscrever no canal, que dessa forma, além de ajudar na divulgação do nosso trabalho, você acaba impulsionando para que outras pessoas que gostam do tema mobilidade acabam recebendo as notificações aqui da plataforma. São grandes mudanças a estação Penha, outra direção da linha que possivelmente muito em breve, a tão aguardada ligação até Guarulhos, vocês acompanharam algum dos vídeos que eu gravei, destacando o pátio e também a futura estação, que seria da possível ligação até Guarulhos. O trabalho aqui na estruturação de vala segue a todo vapor. Como vocês sabem, o tatuzão já está sendo preparado para a chegada no Rapadura. Aqui eu vou aproximar no Zoom para fazer alguns apontamentos importantes, pessoal. Justamente pela questão de preparativa da área do emboque aí, vocês vão perceber essas mudanças. A gente consegue ver como se eles estivessem construindo uma espécie de plataforma ali no fundo. Já conseguimos também detalhar no vídeo toda a estrutura de manta na lateral da parede, né? Isso que possivelmente deve ocorrer mais uma concretagem ali. Olha o trem da linha 11 Coral seguindo, esse trajeto vai ser desviado, como vocês estão vendo, bem do lado do terminal de ônibus. O hub aqui da estação Penha vai ser muito importante, principalmente quando ela chegar em Guarulhos, né? Vai ser uma grande distribuição não só da linha 11 Coral, como vocês vêm acompanhando, mas da linha 3. E a própria linha 2, que vai ser importante para essa conexão, que dessa forma vai ser uma distribuição. E eu acredito, e como a gente vem acompanhando aí, isso vai facilitar muito para quem seguia no sentido Brás, né? Hoje sabemos aí que a quantidade expressiva de passageiros que circulam na estação Brás, chegando próximo dos 600 mil pessoas diariamente, pessoal. Essa importante conexão da linha 2 e da linha 11 com a linha 3 Vermelha terá um papel aí fundamental no futuro, na distribuição da quantidade de passageiros, principalmente quem se desloca entre Guarulhos ou até mesmo acessar a região aqui da Penha. Então, periodicamente, a gente vai trazer novas atualizações das áreas possíveis aí, da nova que seria a extensão até Guarulhos, pessoal. Então, peço para que vocês acompanhem, para que não percam aí os detalhes. Muito em breve, a gente vai trazer mais um aspecto aí envolvendo essa possível ligação muito em breve. Tatuzão chegando, os trabalhos da linha 2 Verde, o consórcio linha 2, está de parabéns, não só pela execução que eles estão desenvolvendo. Vocês vêm acompanhando e a gente vem notando isso em todos os canteiros das estações. O trabalho vem sendo aí de maneira primorosa. Hoje já vemos uma grua já montada na área. Eles já vão utilizar essa grua para movimentação aqui de materiais, como vocês viram. Na nossa última atualização, essa grua ainda não tinha sido montada. E aqui vocês conseguem ver toda a estruturação. A parte do fundo aí vai ter uma profundidade aproximadamente de 24 metros, pessoal. Utilizando a metodologia conhecida aqui, o VCA, o valo a céu aberto. A estruturação da vala, ela permite um espaço maior, diferentemente do que ocorre no método tradicional. Lá do outro lado, você já conhece aquela área, que é a área administrativa, a área onde o pessoal se deslocam aí para as suas refeições. Eu vou subir agora um pouco mais, porque tem algumas mudanças importantes também, principalmente aqui, onde está sendo preparada a segunda parte aqui das escavações. Como vocês sabem, vai ter duas áreas importantes, assim como acontece no complexo Rapadura. Aqui, essa área que está sendo preparada bem do lado do condomínio, é uma área que vai ser permitir aí as escavações na segunda fase, que é passando pela estação Penha, Arikanduva, Guilherme Gioge e Santo Isabel, encerrando esse trabalho aí na segunda fase de escavações. Já a primeira, você já conhece, que é a área onde ele deve sair ali do complexo Rapadura. Esse tatuzão, ele vai ser montado naquela área e aqui a gente já vê essas mudanças, pessoal. Principalmente a adição dessa ponte, porque essa vai possibilitar aí a movimentação de retirada de terra e também descida de materiais, né? Aqui também vai ter um aspecto importante, que é quando ela passar a segunda fase de escavações, as aduelas da fábrica, elas vão vir para essa área para fazer distribuição, né? Quando ela seguir no processo de escavações no sentido do complexo Rapadura, ali sim a distribuição das aduelas vai partindo daquele local para seguir até chegar nas proximidades da estação Orfanato. O VSE Falquim Janine tem um papel importante nesse segmento, beleza, pessoal? A gente encerra o vídeo por aqui, trouxemos aí mostrando como o trabalho segue na expansão, uma das estações que tem um volume expressivo de trabalhos acontecendo simultaneamente, as áreas técnicas aqui, tanto do metrô como da CPTM, vem seguindo um ritmo interessante, e encerro aqui, deixo um abraço e aguardo vocês para o próximo vídeo. Falou, pessoal! Falou! 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 Legenda por Sônia Ruberti